Fala galera, Rafa Gassé aqui e hoje a gente vai jogar Scarf, esse daqui que é um jogo meio estilo plataforma 3D É um joguinho indie, parece bem interessante, mano, a gente tem aí um cachecol meio estilo Journey, não sei, vamos dar uma olhada, parece maneiro Antes de começar, é claro, não esquece de se inscrever no canal, se não for inscrito, dá um like no vídeo pra ajudar, porque ajuda animais Entra no nosso canal do Twitch, o link tá na descrição, segue pra não perder nenhuma live E vambora, o jogo tá em português, o que é maneiríssimo, vamo lá Ah, o jogo só será apagado, sim, só entrei pra ver como que tava E aí 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 é legal aí nasceu da luz lá mas ele tá com um vazio no peito dele aparentemente o pessoa que é o de boca e tá balançando o rabo para mim fazer carinho o cara ele atravessa as vinhas o bicho engoleu a bola tá e o bicho virou meu cachecol o momento em que o seu corpo preto toque a linda sua história é ouvida há anos atrás ela estava feliz a mãe estava com ela sempre o todo o cosmos era o seu jogo até eles atacaram eles cortaram a mãe ela gritou e gritou mas eles não pararam e a mãe não era mais então eles usaram a mãe de sua mãe para escapar do cosmos e criar portais para novos mundos ela se cruzou o portal tentando evitar eles mas foi muito tarde a mãe de sua mãe a mãe de sua casa for a mãe de sua filha a mãe de sua filha a mãe de sua filha ela se dirigiu Com os olhos frescos para ouvir a história devastadora Um ser de luz, gentil e gentil Alguém que pode te ajudar Você Tá, quanto mais eu seguro, mais alto vai, né? Beleza Cara, tá dando umas travadas, mano Olha isso Caralho, velho Tá mal a otimidade desse jogo, hein? Olha isso Deslagada louca, velho É prazer É prazer E prazer Ó Mas Ou Não É prazer É prazer Não estou entendendo nada. O que o maluquinho fez ali? Roubou o bug? Posso cair na água? Não sei o que é isso. O cara foi ver dali. Normalizou o travamento. Não tem nada. Tem um monte de bicho ali no mar. O joguinho me lembra o Rhyme. O Rhyme é muito bom. As bolotas. Não dá para entrar. O que esse maluco está fazendo aqui? Dobrador do ar. Caralho. Que porra é essa? Chupei o poder dele mano. Que maldade. O que? Agora eu corro. Caralho mano. É porque eu peguei o bagulho do maluquinho mano. Sem mais nem menos assim. Tá. Eu corro. E dai. Caralho de porra nenhuma. Nenhum botão faz nada. Cadê? Onde foi minha? Meu cachorro. Ah tá ali. Eu tomei dele e coloquei de volta no lugar. Olha o chifrudo. Hum. Eu tenho que pegar todos os bagulhos aqui para abrir o portal. Lembrar muito o Rhyme. Ah tá. Ai. Que é o que? É meio que a primeira fase? É meio que a primeira fase? Mano, até o loading desse jogo está mais otimizado. Boa até o áudio. O que é isso, mano? Caralho, essa voz é a voz do maluquinho? Mano, e a Rhyme, a nossa história de Rhyme com Journey. Caralho, eu estou na água. Como se a água não existisse. Mano, o áudio está dando uma flicada, bugada, louco. E aí, maninha? Porra, mas não posso ir na água ali. Caralho, o bagulho não existia, eu estou enganado. Que porra é essa, velho? O bagulho não existe, ó. É tudo fake news, mano. É de propósito isso? Eu preciso de mais... Baratinha. Aliás, tem outro. Ai! Sobe! Tá. Ali eu não consigo ir, não. Acho que é isso que faltava. Tá, agora o bagulho materializou ali, né? Materializou. Vambora. Pau! Tudo bem. Uau! Tenho asas! Caralho! Ah! Agora tem pulo duplo, mano. Olha o lagarto, velho. Ele não se mexe, ele não existe. Só a referência é Charalty Colossus aqui, né? Nossa! Agora eu posso ir muito longe, mano. Puta, mas eu achei que ele flutuava, não flutuou, né? Olha o moloquinho fugindo. Pega na porrada, moleque. Pega na porrada, moleque. Dá uma olhada aqui primeiro, né? Assim pra lá. Pega na porrada... Que isso aqui é? Que? 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 O bagulho não quer vim pra cá, não. Eae? Ela tentou cagar essa mobele Para secagar essa liberdade A pirâmide está esperando O pezinho ficou de coisa Eu já estava? Eu não tinha reparado não Sei que agora meu pezinho está Sujinho Oh Tá, vambora É, não estava não Agora meu pezinho está Sujinho de graxa Tá, vamos ali Para trás do mundo O maluco foi O maluco está nas dobras Vai Esse bagulho que vai fazer eu aprender a nadar? Ah não Repelha a água Caralho Meio feio Os efeitos de jogo Caralho Caralho, velho Eu estava roubando tudo e todo mundo Estou nem aí Ele Ele repele daorão, ó Lá de cima está a mão feia Nossa, mas travou tudo agora, olha Olha O PC não aguenta esse jogo O PC não aguenta esse jogo Eu acho que Eu acho que Eu acho que Eu acho que essa é a deixa, né velho Ele está travando muito Ele está muito mal utilizado Bom O jogo é interessante Só que eles precisam arrumar As questões técnicas De qualquer forma Eu vou encerrar por aqui Espero que vocês tenham curtido Não se esquece de se inscrever no canal Dá um like A gente se vê na próxima Uma nova live Valeu A gente se vê na próxima